Tudo bem? Bom, meu nome é Robson e está começando mais um Pomar na Laje. Bom, como vocês podem ver aqui atrás, tem bastante muda. Eu comprei hoje essas mudas e eu pretendo fazer a transferência delas para o balde lá atrás. Bom, hoje eu comprei esses oito baldes. Eu optei por comprar balde porque saiu um pouquinho mais barato do que comprar aqueles vasos próprios para jardinagem. E eu comprei ele preto, não foi de propósito, porque eu achei interessante que nas mudas, como vocês podem ver, o plástico é da cor preta. Isso eu acho que deve haver alguma coisa em relação à raiz. Mas tinha também branco. Eu não comprei o branco. Eu acredito que o preto, eu acho que ele vai proteger um pouco mais a raiz da luz solar. Não acredito que faz sentido isso também. E se vocês puderem ver, o vaso de jardinagem não é branco. Ele é marrom. Também fica bonito. Nada contra quem já tem esse balde branco, se caso não tenha esses vasos. Eu optei por esse porque ele também tem a capacidade de 20 litros e eles já estão todos lavados. Embora ele tenha tinta em cima, foi que realmente grudou, não saiu. Mas eu já lavei ele para não ter esse risco de contaminar a muda. Eu já realizei alguns furos na lateral dele, para que possa sair a água e para reter a terra preta, para não ficar o processo, para não ocorrer aquele processo de listiviação, para que não vá embora todos os nutrientes, eu coloquei tijolo. Como aqui eu estou no processo de construção da minha casa, então eu optei também para reciclar os tijolos, não jogar fora. E ele também vai manter alguns nutrientes. Se caso ocorrer esse processo, ele fica preso lá na parte cerâmica. Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou preencher esse baldo aqui em três partes, ou seja, vou dividir ele em três partes. Eu vou colocar duas partes de terra preta. Essa terra aqui está um pouco misturada, como vocês podem ver, com capim. Ou seja, esse capim vai servir como se fosse uma bucha. Ou seja, ele vai absorver um pouco também dessa água, para que ela não evapore rapidamente. Foi de propósito que eu peguei com capim. Ela está misturada com terra preta também. Ela é um pouquinho marrom e tem também terra preta. Nesse terreno que eu fui pegar, também tem bastante terra preta. Como ela é uma terra um pouco pobre, eu também tenho humus. Esse humus aqui foi através de um processo de fermentação de legumes, frutas, casca de verduras. Deixa eu ver o que mais. Eu também comprei, quem assistiu o meu primeiro vídeo, falando da uva Niagra, Niagra, Niagara. Niagara? Acho que deve ser isso. Eu não estou sem... Deixa eu ver, está aqui. Desculpa aí, porque eu estou fazendo esse vídeo agora. Não vai ter corte. Eu comprei esse aqui, esse polo. Ele vem com esterco de bovino e esterco de galinha. Então, parte desse humus aqui também tem. Essa aqui é uma embalagem de 5 kg. Está misturado também com casca de verduras, essas coisas. Então, eu vou nutrir a terra na parte superior com esse humus. Está certo? Eu vou fazer esse processo e depois, no finalzinho, eu mostro para você como ficou. Vou dar uma pausa aqui e já já eu volto. Sim, como eu falei do capim antes, qual a função dele aqui agora? Olha, esse aqui é capim, raiz, capim amontoado que estava lá. Eu peguei e coloquei aqui em cima. Ele vai servir como se fosse uma cama para eu colocar a terra preta em cima. Certo? Agora, eu vou colocar a terra preta. Coloquei a terra preta. Mostra. Quer dizer, ela não é bem preta, né? Mas ela está misturada. Terra preta com terra marrom, cinza. E agora eu vou colocar uma porção dessa em cima. Mais isso. Quando você coloca lá, eu vou pegar a minha mula de limão galego. Eu vou tirar essa parte de plástico. Vou centralizar ele aqui no meio. E ao redor dele eu vou colocar o húmus. Certo? Eu vou dar uma pausa e vou fazer isso novamente. É, eu tenho que colocar uma pausa porque eu estou sem assistente hoje para poder fazer isso para mim. Então, minha desculpa, Zé. Eu resolvi aqui arriscar. Eu vou tentar fazer isso com uma mão. Eu vou tentar sacar o limão galego. Hum, deixa eu ver aqui. Com uma mão. Eu acho que não vai dar muito certo. Mas eu vou tentar aqui. Aí, olha como ele está bastante enraizado. E o cheiro que ele está aqui? Nossa. Bastante cheiroso. Pronto, vou centralizar ele aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ele está com algum fungo? Não, né? Não, essa é a impressão minha mesmo. Não tem fungo. Bom. Sempre escuro, gente. Eu vou pegar com a mão mesmo. Como esse aqui já está curtido, eu vou preencher toda a lateral dele com um ancho. Eu acredito que, como já foi curtida essa terra, depois eu lavo a mão com sabão. E outra, quem gosta de terra, tem que trabalhar com terra. Agora, se você tem alguma alergia à terra, use uma luva. Eu mesmo, nem ligo. Eu vim da terra. E vou voltar para ela também. Os minerais que tem no meu corpo, também tem na terra. Desde que não esteja contaminado, eu acho que a terra faz bem. Se alguém discorda disso, também pode deixar aí no comentário. Se estiver escuro, me perdoe, porque eu estou fazendo esse vídeo à noite. É o tempinho que eu tenho, porque eu trabalho durante o dia. Como a maioria de vocês, eu não sou muito diferente de vocês também. Pronto. É isso aqui. Está feita a muda do... Aliás, o transplante do limão galê. Bom, se você gostou, se inscreve aí no canal e curta, que eu também farei outros vídeos com a evolução não só desse limão galê, mas com as outras demais mudas também. Tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.